Olá! Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Torres. Torres é uma cidade também muito antiga, como a gente já falou nas outras. Ela nasceu dia 21 de maio de 1878. Torres é uma praia muito bela, a mais bela do Rio Grande do Sul. Ela fica na ponta norte do Rio Grande do Sul, no litoral gaúcho. Em Torres também tem o Parque da Guarita, que é um parque que a gente gosta muito de visitar. E que sempre que a gente vai pra Torres a gente passa lá, não é? O Parque da Guarita é um morro que tu sobe lá em cima e tu tem uma vista muito bela, tanto da cidade como do mar. Dá até pra visitar as baleias quando é época dela se estar passando por nossa região. Depois do Parque da Guarita a gente também tem a Lagoa do Violão, que ela é uma lagoa em formato de violão. Nós temos a Ilha dos Lobos, que aqui no litoral gaúcho é a única ilha que a gente tem. Ela não é uma ilha extensa, é muito grande, são algumas pedras que estão agrupadas e os lobos marinhos aproveitam pra descansar nesse local. E também tem os moles da praia, que é pedra que vai até o meio do mar. Nós temos a igreja de São Domingo, é uma igreja linda, antiga, e foi a primeira igreja a ser construída na cidade e foi a partir dessa igreja que a cidade se fundou. E também temos a ponte, que eu não sei falar o nome. É Ponte Pêncio. Isso. Que é a Travessa pra Passo de Torres. Isso. Também é uma ponte muito bonita, pelo menos a gente acha. E temos o Farol. Tem o Morro da Guarita, que é no mesmo parque da Guarita, só que aí você faz o trajeto por baixo, tem até uma pontezinha pra você passar, e aí você vê as furnas. E aí tem o Farol de Torres, né? Que ele ainda funciona, né? É, ele fica na ponta dos moles. E ele ainda está em funcionamento. Sim. E ele é meio bonito, ele é bem... É uma coisa legal de se ver, né? Porque normalmente agora já não tem mais os Farol como lá de Torres. E a gente também gosta muito de ir no Museu Municipal de Torres. Isso. O museu conta toda a história do município. É bem interessante quem tiver um tempinho ir lá. É bem interessante mesmo. A partir disto, né? A gente gosta muito das padarias. A gente adora ir à Torres tomar um café. Existem muitas praças pra ser visitada. Muitos passeios públicos pra você caminhar, fazer seu esporte. Vale a pena quem tiver um tempinho. E o interessante é que Torres, ele também é rodeado por dunas. Então é bem lindo mesmo a vista. E tem o balonismo, né? Que se você vier no tempo do balonismo, é um show à parte. Agora vocês vão ficar com as fotos desse nosso passeio aqui dentro da Torres. E a gente espera que vocês gostem muito. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.